O que é o Procurador de Justiça? 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 Minha Aris, presidente do Espírito Santo Especial, meus dignos colegas, Pares do Espírito Santo Especial, meus dignos colegas projetores de justiça, todos aqui presentes, muito feliz que apresentei com vocês. Eu invoco o direito de apresentar o meu voto de forma oral, em face de um governo de vista que me acomete e eu não tive como preparar em redação e terei alguma dificuldade na leitura de alguns pequenos itens, mas não gostaria de deixar de apresentar. Então, em tempo por fundo, eu apresento o voto por escrito, porque a questão de vista é só infacilizando, que eu fiz ontem, portanto bastante transitório. Foi o voto de... Sim, por favor. Inicialmente, eu acato e tenho por mim o relatório apresentado pela doutora Sheila Cavalcante de Tondeira e passo diretamente ao mérito da questão. O processo foi em 5 de março de 2018, apresentado para ajudamento, onde foi feito o pedido de vistas, onde foi feito o pedido de vistas pela minha pessoa, mas com antecipação de voto da senhora procuradora de justiça, doutora doutora Francisco Delarém e do Minhares, doutora Vângela Continelli Pontes, doutora Maria José Mariana Fonseca, respondendo pela sua reddoria, doutor Francisco Caposiete Carvalcante e do doutor José Raimundo Pinto Filho e do doutor José Raimundo Pinto de Feitas. Então, de antemão, eu requer que a vossa excelência passe a presidência do feito para o doutor José Mariano F. Cardeiro, uma vez que a vossa excelência por ter votado e caso de aderir em paz, a vossa excelência não poderá mais atuar. Sem dúvida, doutor. Eu conheço bem o regimento e conheço minhas atribuições. Eu ia fazê-lo logo após o senhor iniciar seu voto. Doutor Maurício, o senhor agora então fez isso. Ok, então, a excelência não tem a minha própria palavra para a lei para o senhor. A matéria, ela é pontuada e cuida especificamente de uma única questão. A transformação da segunda promotoria de registro público da comarca de Fortaleza com aspas, siga, atuação em promotoria de justiça de Calgaia com atuação na seara criminal. Foram as dois do processo, ora, em julgamento. A fundamentação já foi devidamente apresentada. Dois pontos principais, o interesse público e a crescente onda de criminalidade ocorrente na adjacência de Fortaleza e notadamente na comarca de Calgaia. Foi feito com uma sustentação oral do colega, informando o volume de trabalho desumano em que os colegas de Calgaia se submetem. impondo a esta razão a desuminação e transformação da segunda promotoria de registro público em décima primeira promotoria de justiça de Calgaia com atuação na seara criminal. Essa é a expressão que foi utilizada no projeto de lei. Observado todas as questões, inclusive o projeto de lei complementar, que está encaminhado e é objeto de apreciação e hoje está com a doutora Lúcia Burgeu, onde faz uma modificação mais abrangente da nomenclatura de todas as provodores de justiça do Estado do Ceará e, portanto, este processo que está aqui a ser examinado pode ou não ser um dativo para transformar o juízo de valor a ser admitido no processo principal. Bom seria, portanto, que se fosse suspensa a apreciação deste processo, que ora está com vistas comigo, para que ele somente fosse apreciado posteriormente ao processo que está com vistas com a doutora Lúcia Burgeu. Todavia, como já está em fase de apreciação de voto, eu dou continuidade à votação, à apresentação do meu voto. O projeto de lei complementar, que foi encaminhado para a doutora Lúcia Burgeu, ao órgão especial para a doutora Lúcia Burgeu, e, portanto, o artigo 64, parágrafo 2º e o artigo 65, parágrafo 1º, 2º, 3º e 3º A, da lei complementar nº 72, de 12 de dezembro de 2008, traz sua justificativa e, como anexo, apresenta a relação de como se fará a situação do Ministério Público do primeiro grau e como será a nomenclatura das condutorias de justiça, a partir de então, caso seja aprovado, conforme foi apresentado ao Procurador-Geral e hoje, às mal da doutora Lúcia Burgeu. O fato de causar espanto, e eu quero aqui fazer o registro dele, é que no projeto de lei apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, datado de 7 de fevereiro de 2018, consta apenas uma promotoria de registro dele, embora essa matéria ainda não tivesse sido apreciada. Paginando um projeto de lei, também observo que consta a 11ª promotoria de justiça de Calcaia. Se vira parvoíce de mim com respeito a pensamentos distintos e com respeito a minha limitação enquanto intérprete da lei, compreender que isso teria sido um erro de mera forma. Impossível ser. Porque se assim fosse, constaria um e não constaria o outro. Mas, constando os dois, num projeto de lei que depende da apreciação de um outro projeto de lei que está ainda a julgamento, há de se observar por inferência inevitável que o projeto de lei principal que está às mãos da doutora no cirurgião a ser apreciado já tem como fábastro contato que este está aqui em minhas mãos que irá ser processado e julgado conforme a vontade da proposta da Procuradoria Geral de Justiça. Portanto, preliminarmente, eu requeiro a suspensão da apreciação do processo número 31123-2017-1 em face desta situação de causa e espécie para que ele seja somente apreciado após apreciado o processo que está sob a relatoria da doutora Lúcia Gurgel. E peço ao senhor presidente deste feito que ponha essa minha proposta preliminar em votação. Ok. Então, vai ser permitida a preliminar levantada por um ministro do senhor do governador titulado ativista no sentido de ser com essa tramitação do procedimento que está sobre a relatoria da doutora Chega para a sua apreciação de mérito somente após o exame ou a votação ou a decisões a serem tomadas no próximo outro procedimento que está sob a relatoria da doutora Lúcia Gurgel. Então, doutora Zellar, quanto vota a vossa presença acerca da preliminar? Sobre a preliminar? Eu entendo que deveria ser eu entendo que isso é o voto de ministros porque ele prevê se manifestar após a completa só que ele só fala sobre a preliminar prejudicial para o processo civil então ela tem que ser primeiro aprescada porque se ela for a cartaz eles vaziam o restante é verdade ela tem que ser se manifestar que é exatamente o que eu desejo antes de falar a senhora falou então doutora Cheiva você sabe que a relatoria originária é a toda uma preliminar levantada pelo a preliminar no sentido de suspender a apreciação deste processo até que seja apreciado o processo principal que transforma toda a nomenclatura de todas as promotores de justiça do estado do Ceará Bom eu compreendo que o caso não seria esse o caso de suspensão do processo acho que isso que vossa excelência narrou que acredito nenhum de nós tínhamos nos advertido porque eu própria não havia lido com mais vagar e mais atenção a proposta da transformação das outras promotorias vi tão somente vi a ideia principal em todo o elenco de números e não fui conferir número a número das promotorias porque estava ocupada em aprofundar outros juízos jurídicos em torno da questão mas eu acho que essa proposta ou esse evento que vossa excelência fala do procurador encaminhar um projeto uma minuta de um anteprojeto de lei um seguido do outro considerando ou já atropelando uma decisão do órgão colegiado essa conduta se insere numa postura incompatível com o cargo de procurador geral o procurador foi assodado nessa condução e acho que esse assodamento deve ser conduzido e deve ser apreciado pelo colégio de procuradores como tal e não no impedimento agora de nós deliberarmos sobre essa questão acho que esse evento grave deve ser muito bem refletido por ocasião do julgamento desse processo da relatoria da doutora Lúcia mas não vejo sinceramente um impedimento para que o nosso processo da transformação que está em pauta seja suspenso em função do outro porque assim nós estaríamos até corroborando com esse pré-julgamento que foi feito pelo procurador geral pelo chefe da instituição do Ministério do Estado do Ceará dizendo que eu conto tanto que isso está certo que eu já estou colocando a outra promotoria essa promotoria com esse com essa nova denominação então acho que isso de fato essa conduta do procurador ela ela se enquadra de fato numa conduta incompatível e numa e numa omissão do seu dever do cumprimento do seu dever funcional acho que ele extrapolou a cultura das suas atribuições e desrespeitou o órgão colegiado do Ministério Público do Estado do Ceará penso que seja assim mas não vejo sinceramente como uma causa impeditiva salvo como uma coisa desabonadora como um profissional dele e na condução da chefeia do Ministério Público não honra o Ministério Público do Estado do Ceará essa postura mas não que venha impedir que o órgão especial delibere em torno da matéria vou dar sequência para a ação da Carolina Contra preliminar eu acho que é uma prevenção sem dúvida Doutora Magnolia algum lugar com a Excelência Excelência a Doutora Cheira assiste em razão principalmente que esse processo vem em primeiro lugar certo ele a gente com o conhecimento estamos debatendo ele aqui a tempo e o outro processo a gente não tem com o conhecimento porque a Ravada ainda não expôs então eu voto na íntima contra o pensamento da Doutora Cheira contra essa preliminar com certeza pode de procuradoras colegas promotores de justiça de Calcaia colegas promotores de justiça do registro público eu estava de férias e apanhei o processo para dar uma olhada com todo respeito que eu tenho ao doutor Miguel acredito que a discussão sobre o problema deve ser travada neste processo da relatoria da Doutora Cheira por um detalhe muito simples é porque dessa discussão se for aprovado a proposta será aprovada se não for nós teremos muito mais subsídios para discutir sobre a visão da propositura da Doutora Lúcia não vejo uma prejudicial que venha a opor prosseguimento deste processo por isso com todo respeito e pedido venha ao doutor Miguel eu vou acompanhar o voto da relatoria doutor doutor de aprovação de uma promotoria e outra promotoria e o outro processo é a reestruturação a nomeação a nova nomeação de promotorias então acho que são coisas que não tem não se tocam não se comunicam e portanto eu também volto pela rejeição da preliminar obrigada para a senhora bom dia a todos eu entendo que data máxima venha que também não seria necessário adiamento porque se dava em matéria de esquinas e que podem ser resolvidas na ocasião oportuna eu também sou pela rejeição da preliminar do que o miguel obrigado para a senhora doutor Maurício como a doutora Mazé já se manifestou nesse processo inclusive antecipando o voto certo eu acho que eu não devo me manifestar a preliminar porque ela já deu manifestação de mérito no voto ocupando espaço para a corrigidoria das férias que eu estava com o do fundo obrigado doutor Miguel eu acho que cada um tem a sua condição de decidir se se sente a cura não duvido mas eu estou dizendo para você que é um precedente aqui já está oferecido porque nós estamos apreciando não a matéria mas apenas a proposta de suspensão do prêmio como preliminar ocorre que é para eliminar o exame dela deve vir antes do mérito e o exame do mérito já foi iniciado então eu compreendo que para nós que já votamos no mérito ou ela é prejudicada só pode ser considerada prejudicada se não for o caso na minha oportunidade de votar eu falaria não necessariamente porque o voto que eu vou apresentar pode ser modificado o seu voto pode ser modificado em razão do voto que eu vou apresentar até a decisão ser anunciada qualquer voto pode ser então não tem nada estabelecido aí sim mas eu nunca alcancei para preliminar ser alcançada depois do exame de mérito não foi feito exame de mérito foi pedido vista foi por alguns de nós e já foi já foi examinando o bem mas pode ser modificado a água por volta se pode ser modificado em principal o acessório também pode então vamos continuar o que vocês fazem com o meu deus senhor presidente o senhor José Marcos Calheiro e mais colegas procuradores 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 representando hoje a associação doutora Sandra como sempre dirigentes secretários dos autos de atos colegas promotores e promotoras aqui presentes servidores pedindo venha ao doutor Miguel Ange eu voto contra a matéria agora que é tratado em sério determinado porque o cerne da preliminar exige-se praticamente no que diz respeito ao mérito e o mérito é a transformação uma coisa é tão simples dizer isso uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa enfim nós tratamos aqui tão somente neste processo de uma transformação ou transforma ou transforma é simples o outro projeto é mais amplo porque ele resta redimensiona e cria então nós vemos que o objeto é mais abrangente é mais amplo e vamos tratar no devido tempo vamos debater e vamos depois do debate fica uma conclusão em relação a outro projeto quando a doutora Lúcia que é reladora de processo não já faz discussão então a pedido eu voto contra a matéria criminal obrigado o projeto que é o maior aí que é o bom dia a todos é um homem a comunidade é um problema para lidar a que trata se vir ali no projeto maior vai servir essa toda essa estrutura organizacional esse essa coisa desvinculada de novo já já partindo uma novelista que tem um processo que vai dificilar vai gerar a matidade até o princípio atingir o princípio do promotor natural vai dar nobilidade então eu acho que tudo tem que ser tem que ser ajudado naquele processo maior dentro de um contexto e não pensar no seu lado mesmo a medida de convivar a organização de novo ok obrigado a senhora 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 bom dia a todos o voto pelo seguindo o voto do voto rixa ok obrigado a senhora eu estou aqui a senhora a senhora a minha compreensão o exame de preliminar recebe o exame de médio o exame de médio já foi iniciado inclusive com o procedimento de alguns votos então eu tenho essa preliminar como preclusa ou prejudicada e se não for o caso eu me injetaria preliminar mas compreendo que ela está preclusa ou prejudicada é com boa obrigado doutor e a senhora é o mesmo pensamento da doutora cheira em relação à rejeição da preliminar ok como é que foi doutor para cá então anunciamos o resultado do 9-16 a preliminar foi rejeitado e agora eu devolvo a palavra ao proletor para o seu favor de médio Dando continuidade ao voto que eu estou agora apresentando, as informações que constam da corrigidoria afirmam que a segunda promotoria de registro público deve ser mantida, que está constando aos últimos autos, a despeito de a vice-corrigidoria ter votado contrário à manutenção da segunda promotoria de registro público e a favor da transformação da 11ª promotoria de Calcaia com atuação na seara criminal, a expressão utilizada na apresentação do projeto. O fato se cinge a dois pontos muito simples e muito fáceis de serem enfrentados. Eu penso mesmo que se ingeram. O primeiro é, há um acúmulo de serviço nas promotorias de justiça da comarca de Calcaia. Muito bem sustentado pelos colegas que aqui fizeram a defesa da necessidade de promotorias de justiça, de novas promotorias de justiça na comarca de Calcaia. O segundo ponto. A transformação da 2ª promotoria de registro público em 11ª promotoria com atuação na seara criminal é apenas um paliativo. mas não solucionará o problema. E explico. Nós temos na comarca de Calcaia, 3 promotores, assobermados de trabalho e 3 grandes colegas, que são reconhecidos, inclusive, junto ao Conselho Superior do Ministério Público, do qual eu fiz, que eu fiz parte durante duas investiduras, como promotores laboriosos. O primeiro deles é o doutor Lucídio Queiroz. O segundo deles é o doutor Nestor, que está aqui presente. E o terceiro deles é o doutor Hugo Mendonça. Os três são promotores com atuação criminal. Mas os três estão ocupando mais de uma função, além da atuação criminal. O doutor Lucídio, do grupo de descongestionamento, respondendo, inclusive, por outras comarcas, embora sem prejuízo de sua titularidade, ele também funciona na comarca de Calcaia. O doutor Nestor, como coordenador do núcleo de gestão de estagiários, que estamos a ter um avolumado trabalho, a partir da modificação que estamos também aqui a apreciar. Mas, nada obstante, esta função, ele também está na sua função investida, originalmente, na comarca de Calcaia. E o doutor Hugo Lucena, este sim, está afastado das suas atribuições para o exercício da coordenação das promotorias, de apoio operacional às promotorias da infância e da adolescência. Na sessão passada que nós estivemos aqui, o próprio doutor Plástico Barroso Rios fez a defesa do colega Hugo Lucena a dizer que a nomeação dele teria sido, quando eu falei que qualquer promotor de justiça de infância e juventude poderia cumprir a função dele, e a necessidade dele, por causa do seu poder de trabalho e da sua capacidade, junto com a marca de Calcaia, já que o interesse é o público, e eu quero aqui fazer a dileta uma separação, a expressão interesse público que tem sido dita aqui, quanto mais mente, cada dia ela se esvazia mais de seu conteúdo, e cada vez mais ela se transforma, doutora Idelaia, doutor José Maurício Carneiro, num conceito administrativo de indeterminação. O mais importante é de pensar que a Constituição fala sobre o princípio da eficiência, e esta eficiência que fundamenta o direito público, o interesse público, portanto, ela deve ser levada em consideração que o serviço deve ser não só eficaz, mas também eficiente. Portanto, a necessidade maior agora é de nós aumentarmos o número de promotores de justiça na comarca de Calcaia, para que os promotores de justiça da comarca de Calcaia possam trabalhar como conseguem trabalhar, estender os seus serviços, porque é uma comarca com uma extensão territorial muito grande, com um número de delegacias de polícia civil muito grande a serem feitas as imens das... os controles da atividade externa, conforme a Constituição, e com um número crescente de uma criminalidade de bastante sofisticação. Nós que compomos as procuradorias criminais sabemos que grande parte dos apes corpos que vêm ao Tribunal de Justiça, eles vêm da comarca de Calcaia, especialmente da segunda e da terceira barra, especialmente os relativos ao tráfico de droga. Portanto, seria da minha parte uma insensibilidade sobremodo imaginar que os promotores de Calcaia estão agindo de forma cômoda e que para eles é o suficiente e que não passaria o falar deles aqui numa linguagem popular, um miar de gatos. Penso diferente. Penso que efetivamente os colegas estão com o trabalho sobrecarregado. Portanto, a criação da 11ª Proportoria de Justiça de Calcaia com atribuição criminal e não com atuação na seara criminal faz-se necessário, mas não suficiente para resolver o problema da comarca de Calcaia. Precisamos também incluir que se resolva a questão dos três promotores de justiça que estão no exercício de outras funções, notadamente o doutor Hugo Luceno, que está afastado das suas atribuições para a coordenação do Carl Pige. E a defesa que o doutor Castro fez foi de que ele era um dos mais competentes, menos nesse segmento, portanto ele ali está. este argumento é um argumento importante, mas eu teria argumentos mais fortes para mantê-lo lá. E digo por que este argumento não é forte. Porque o doutor Léo Charles Henrique Gossar II é uma das maiores autoridades e fundações no Brasil. E nada obstante foi nomeado e exonerado no cargo de coordenador no Centro de Apoio Operacional das Fundações das Entidades de Interesse Social nesta gestão. Portanto, ele foi nomeado no dia 20 de 6 de 2016, isso fará constar do meu voto, e foi exonerado no dia 28 de 6 de 2017. Assim também ocorreu com a doutora Cheia e a garrocante Pitombeira, que foi nomeada para o exercício de função delegada junto ao Tribunal de Justiça para tratar de matérias específicas da competência do Procurador-Geral de Justiça do Procurador-Geral de Justiça em matéria ambiental, quer fazer apenas um reparo. O doutor Léo Charles foi nomeado no dia 20 de 1 de 2016 e foi exonerado no dia 24 de 1 de 2016 de sua função. E a doutora Sheila, a convite do Procurador-Geral de Justiça foi nomeada no dia 20 de 6 de 2016 e exonerada na função no dia 28 de 6 de 2017. E é indiscutível a competência da doutora Sheila Cavalcante Pitombeira na matéria ambiental. Assim como também recentemente foi exonerada da função de coordenador do núcleo de recursos cíveis. Portanto, se o critério é o mérito, ele não está sendo observado imparcialmente e impessoalmente. Portanto, o retorno do doutor medonça às suas atribuições criminais para o reforço da atuação dos promotores de justiça da comarca de Calcaia se faz imprescindível com a nomeação de um terceiro que pode fazer muito bem o trabalho dele. A outra questão que eu tenho a apresentar aqui a vocês e eu estou a votar é que a própria Associação Cearense do Ministério Público encaminhou e a notícia é de 8 de março de 2018 portanto recentíssima encaminhou na sexta-feira dia 2 a Procuradoria Geral de Justiça com requerimentos autocolados sobre o número 7433 barra 2018 traço 6 solicitando a criação de 10 novos cargos de promoção de justiça. O objetivo do pedido é contribuir para que o Ministério Público consiga fazer frente aos crescentes e urgentes desafios no combate à violência impunidade e corrupção sem que prejudique a promoção de cidadania a defesa dos vulneráveis e a busca dos mais interesses difusos e coletivos portanto nobilíssima a proposta da Associação da qual eu assinaria embaixo com todas as letras garrafais do meu nome ora se a Associação Cearense do Ministério Público está a preocupar-se com a necessidade de um número maior de promotores de justiça tanto mais o órgão especial diante de uma transformação de uma promotoria de justiça em outra e aqui eu quero ampliar essa questão porque dizer que a matéria se insiste somente na transformação da promotoria de registro público na transformação em décima primeira promotoria de justiça de justiça para a comarca de calcaia porque a promotoria de justiça do público está vaga seria menosprezar e olhar de forma míope a atuação do órgão especial porque o momento é de um debate mais amplo e ele persiste não só nos autos deste processo mas em qualquer um outro momento em face do que nos reveste os princípios constitucionais a nós inerentes portanto eu estou a encaminhar para o fim o meu voto é no sentido de que seja acatada a proposta de transformação da décima da segunda promotoria de justiça de registro público para a décima primeira promotoria de justiça com atribuição criminal e que seja sugerido ao procurador geral de justiça duas coisas a primeira o retorno dos três promotores de justiça de atuação criminal que estão no exercício de outras funções que não as específicas criminais se eles estão tão sobrecarregados não há motivo de colocar estes promotores de justiça em outras funções sobretudo o retorno do doutor Hugo Medonça que irá trazer uma contribuição muito importante às promotores de justiça criminais então nós teremos mais três promotores de justiça criminais com atuação exclusiva na comarca de Calcaia para que nós possamos ter um bom trabalho relativo a ela segunda sugestão sugiro que este órgão especial e sede deste voto encaminhe ao procurador geral de justiça proposta de que se em sede deste voto não for capível não for acatado o farei no momento das informações gerais acatando a proposta da associação seneste do ministério público encaminhe projeto de lei criando mais três novas promotorias de justiça com atuação liminar na comarca de Calcaia é assim como voto muito obrigado doutor Miguel então eu passo a palavra à relatora originária para que ela diga se acato ou não o termo do ministro muito obrigado doutor Maurício eu gostaria de início deixar bem claro a seguinte questão quando eu proferi esse voto sobre essa possibilidade de transformação da promotoria de registros públicos em promotoria da comarca de Calcaia promotoria criminal da comarca de Calcaia eu não estou em hipótese alguma nem o meu voto diz isso dizendo informando que os promotores de Fortaleza sobretudo os promotores de Calcaia não recebem uma demanda grande de serviço eu não disse isso o que eu coloco no voto e acho que deve ser uma obrigação do órgão especial do colégio de procuradores como um órgão da administração superior como órgão responsável pelas posturas administrativas da instituição como órgão responsável fiscalizador da conduta do procurador geral como órgão para contribuir ao aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado do Ceará dentre outras atribuições é importante que a moldura ou a reforma dessa moldura dos órgãos de exerção ela seja precedida de um estudo e de uma metodologia breve onde se esclareça efetivamente onde fique delineado qual é o método que está sendo utilizado e o objetivo que se quer alcançar a fala do Dr. Miguel evidenciou duas coisas existem duas propostas do procurador ele já contando uma como favas contadas da outra desrespeitando até a seriedade do órgão especial nessa apreciação nessa deliberação isso não pode ser esquecido mas sem apresentar nenhuma metodologia para essa mudança quando nós olhamos os dados do universo de processos que tramitam exijam ou não exijam a intervenção do Ministério Público quando nós observamos o universo desses feitos na comarca de Calcaia e quando nós observamos a atuação dos membros do Ministério Público nós verificamos que a nossa atuação lá em Calcaia é inferior à expectativa em relação àquela demanda isso quer dizer que os colegas não estejam trabalhando muito? não quer dizer que o volume de processos ou o volume de manifestação que está sendo apresentado pelos colegas não é a questão suficiente para a transformação sem um detalhamento sem o olhar mais criterioso sobre todas as necessidades dessas promotorias dessa comarca e de outras comarcas que integram a região metropolitana de Fortaleza e dentre elas as que inseram essa classificação de comarca de entrância final e promotorias de entrância final o que eu estou querendo colocar e esse é o motivo da negativa da transformação e continuo com essa negativa não sou a favor da transformação da forma e desse modelo que está se apresentando a necessidade se impõe que haja uma metodologia previamente estabelecida de como serão transformados esses órgãos e como isso acontecerá porque nós estamos aqui a repetir exatamente o que todos nós sempre contestamos e criticamos no Ministério Público as coisas são feitas assodadas tem 5 aqui tira 5 bota 4 bota 4 bota 3 e esse não é o caminho administrativo sensato nós pagamos uma fortuna a uma comissão a uma empresa e foi feito um pagamento sem licitação porque a empresa tinha uma grande expertise para o planejamento estratégico onde essa empresa deveria ter apresentado uns encaminhamentos para que nós estabelecêssemos metodologias ou eles nos ensinassem como trabalhar essas metodologias para essas transformações dos órgãos de execução como a transformação dos órgãos administrativos não existe no relatório dessa empresa nenhum senão nenhum indicativo de como isso pode ser feito e aí não é se for para transformar uma que vagou para uma que não vagou vai vagar agora a promotoria do juizado de Fortaleza por força da promoção ontem da doutora Fátima Bandeira então sim vagou transforma Sônia desculpa vagou transforma não é esse o método adequado o método eficiente exigido pela Constituição não é esse não é essa a forma de se conduzir a gestão administrativa da instituição você está com muita soberbade no trabalho joga aqui então todas essas questões elas precisam ser avaliadas a partir de vários critérios que você vai alencar segundo a metodologia ou sob outros fundamentos que você diz o critério para transformação de promotorias vai ser a partir de determinado volume de processo do juízo a partir do percentual de atuação do membro a partir do olhar ou do retorno social da promotoria para a sociedade então vamos estabelecer tais critérios e verificar como eles podem ser metrificados valorados para daí sim realizar essa transformação mas a cada promotoria que vagar a gente colocar para lá ou para cá a de juizado especial vai para onde? vai para Calcaio? vai para Manacanaú? vai para Juazeiro? vai para Sobral? vai para Fortaleza? vai para que lugar? então a demanda de Fortaleza ela é uma demanda como toda capital diferenciada ninguém pode esquecer isso Fortaleza é a capital do estado do Ceará Fortaleza o estado do Ceará tem aproximadamente perto de 8 milhões de habitantes Fortaleza tem em torno de 3 milhões de habitantes então Fortaleza tem quase 50% da população do estado do Ceará então é uma promotoria de registros públicos que não é feita mas que deveria ser feita apesar do grande volume do trabalho que tem lá uma fiscalização dos registros dos registros imobiliários porque aí temos tantas grilagens tanta tanta impossibilidade de trabalhar a moradia porque nós não temos condição de olhar esse espaço que é nosso em cima dessa realidade para promover um alcance social numa cidade você tem uma cidade de 3 milhões de habitantes onde um milhão e meio ou pouco mais do que isso vive em condição subnormal isso não é normal e onde nós temos nós temos condições com os nossos órgãos de execução de trabalharmos nessas frentes e aí vamos excluir a promotoria porque precisamos de outra precisamos de outra em Calcaio em Maracanãú em Sobral em Juazeiro em Guatu em Morada Nova em vários dos lugares do estado do Ceará e sabe por que nós precisamos e sabe por que que o crime graça o estado do Ceará por conta desse modelo que nós insistimos em perpetuar é um modelo de desigualdade é um modelo de não olhar para o retorno social só se olha para o retorno social trabalhando questões graves relacionadas ao retorno social moradia educação saúde meio ambiente esse cenário só muda se essa realidade acontecer se ela não acontecer haja polícia haja promotoria haja juiz porque sempre vai ser esse o problema o encarceramento o encarceramento não é um problema não vai resolver o problema da solução o encarceramento eu quero saber se estamos nós na fiscalização dos estabelecimentos penitenciários queria ver chegar de surpresa lá no estabelecimento penitenciário desse e pedir a quem tinha que o sentenciado o condenado o preso está comendo vamos pedir de surpresa ver se ela está mofada ver se ela está estragada esse é o trabalho que está nos faltando a ser agregado nessa questão não é um trabalho de transformação que vai resolver essa realidade se nós estamos com um volume grande de calcaio e vamos desabrigar uma outra uma outra pomada uma outra promotoria com essa transformação vejam como nós não temos alcance da nossa realidade porque está faltando aqui então toma toma isso aqui é mais ou menos como se tivesse uma criança apenas eu fico aqui e brinco meu celular deixa em paz é isso que nós estamos fazendo nós não estamos examinando nós não sabemos a nossa realidade nós não conhecemos os nossos números e nós não podemos nos transformar sem realmente fazermos uma imersão sobre essa nossa realidade há dois anos atrás quando essa empresa foi contratada uma das coisas que nós colocamos aqui no arro especial não sei se os colegas lembram foi da importância do ciclo de planejamento estratégico ter a participação de toda a comunidade ministerial membros e servidores para exatamente essas fragilidades essas deficiências esses percalços esses nós cegos que nós temos eles serem discutidos com franqueza entre nós e exatamente no desenvolvimento desse cordão comunitário que nós somos e dessa empatia que nós precisamos porque dessa forma sabe o que nós fazemos? nós dizemos assim olha você trabalha você não trabalha muito eu vou tirar sua promotoria e vou dar para quem trabalha muito nós estamos de uma certa forma valorando ou prestigiando quem trabalha ou quem não trabalha segundo um critério de volumes que está dito no CNJ e sem respeitar as diversas singularidades e isso não é crescer isso não é avançar isso não é para frente isso é para trás por isso colegas é que os colegas de Calcaia talvez eles não compreendam porque eu tenho dimensão do que é você ter muitos processos como é angustiante você ter muitos processos para fazer essa 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 função que a Nádia está dos recursos eu que eu estava até pouco tempo eu passava o dia pensando em recursos eu falei minha nossa senhora eu estou para ficar louca porque são muitas demandas e quando eu fui analisar os dados nós tivemos vou até puxar aqui para vocês terem uma ideia como é curioso quando a gente trabalha com dados nós tivemos em deixa eu ver só mostrando para vocês verem umas coisas que são curiosas nós tivemos em dois anos 9.900 processos cíveis devolvidos para o Tribunal de Justiça entre deposição de recursos especiais recursos extraordinários contra a razão tudo junta tudo tá pasme dos 9.900 processos devolvidos que foram recebidos e analisados se merecia ou não merecia manifestação recursal do MP sabe quantos processos efetivamente com manifestação contra a razão ou razão outra peça grave em barco ou qualquer coisa dessa natureza foram feitos 563 dos 9.900 é um volume tão grande que você todo mês que você não tem tempo porque você tem que olhar tem que avaliar mas você não tem tempo de apreciar qualitativamente o que é que as teses aonde existe a fragilidade da tese que foi desenvolvida no primeiro grau que ela tem que ser reforçada no segundo para ela subir para o STJ em questões graves como improbidade administrativa por exemplo agora desses 563 76 subiram para o superior para os tonais superiores quando a gente olha 76 para 9 mil é vamos dizer assim ridículo né 0,76% mas é um volume enorme mas a gente não tem tempo de fazer uma valoração qualitativa do que que eu preciso no primeiro grau que seja dito e que tese eu preciso reforçar para ela chegar no segundo no terceiro grau que é o tribunal superior então dessa forma com esse volume o que a gente pede mais o estagiário mais um servidor para ver se consegue fazer qualitativamente para daí então chegar nos colegas de primeiro grau e dizer colega quando você progressa com a ação de improbidade se você não reforçar nessa linha doutrinária ou nesse reforço jurídico a ação não vai subir ela ganha aqui no primeiro grau ela cai no segundo e a gente não consegue que ela vá para o STJ porque ela é barrada na súmula 7 não há aprovação de questão fática ou probatória mas a gente só vai conseguir dimensionar toda essa realidade dessa demanda grande exatamente se nós aquietarmos essa nossa angústia de volume e pensarmos na nossa instituição de uma forma organizada estruturada onde todos nós possamos ou não estabelecer ou contribuir com essa metodologia com esses critérios com essa parametrização que deverá orientar então essas transformações essas transformações de órgão de execução ou na proposta de mudar os nomes se é possível mudar os nomes ou não ou nessa perspectiva não é o eu sou contra e eu sou a favor é isso que a gente precisa entender e é nesse sentido que é o meu voto eu tenho que dizer que não sou a favor porque o voto é o eu sou a favor ou não a favor mas não eu sou contra a ideia da transformação o meu voto é contra a proposta dessa transformação porque ela se apresenta desarrasada em relação a ausência de estudos de fundamentos de critérios de metodologia que venha orientar essa e outras demandas de transformação é nesse sentido que eu voto e continuo votando e reconheço todo o trabalho dos colegas de calcário e não levem o voto como desapreço ao trabalho mas sim com um zelo institucional é que eu tenho essa mania eu posso até estar errada na minha forma de ver e na minha forma de zelar pelo MP mas eu tenho quando eu sento aqui ou quando eu sento em qualquer hora que eu esteja no ofício do Ministério Público seja no órgão colegial seja no órgão de execução seja auxiliando seja o que for eu tenho uma responsabilidade que eu mesma me controlo para sempre trabalhar naquilo que eu acho que deve ser a excelência pode até na valoração de alguém isso não ser uma excelência esse cuidado ou essa forma de cuidar mas acredito que se nós não cuidarmos e não pensarmos na nossa instituição como uma instituição que que está vivenciando um mundo difícil um mundo diferente e um mundo cuja transformação tecnológica vai abalar absurdamente todo esse modelo que nós temos que vivemos e que conhecemos e se nós não nos preparamos para isso nós de fato vamos nós vamos ficar fadados a sempre correr atrás de algum prejuízo que é uma demanda dessas sem pensarmos no futuro vamos dizer assim até mais com retorno social e mais satisfativo para todos nós que somos membros do Ministério Público do Estado do Ceará então eu não voto como relator e fico com o meu voto contra a transformação da promotoria da segunda promotoria de justiça dos registros públicos em uma outra promotoria seja lá o que for na comarca de Calcaia Obrigada doutora Cheira doutora Magno com voto doutora Magno olha só um minuto antes da senhora voltar eu gostaria de solicitar a vossa licença quando eu contei três dos dos colegas que aqui representam as que me já não estavam presentes doutora parece que ele tem um minuto que está mal aqui isso eu gostaria não de mas também o senhor não estava presente então eu gostaria que o senhor me desse cinco minutos apenas para ir em resumo em pera dos colegas de primeira distância que estão aqui presentes realinhar o meu pensamento e as razões pelas quais eu vou ter favorito a transformação é possível? você está falando eu começo indagando a vossa excelência quem dos senhores hoje não sai de casa amedrontado apavorado assustado para um sinal duas pessoas se apresentam ao seu lado para limpar seu carro você fica assustado quem dos senhores tem filhos adolescentes que aos sábados à noite precisam se divertir precisam ter uma vida normal saem e os senhores ficam angustiados assustados pedindo eles que atendam os telefones quem de nós não sabe que as organizações criminosas estão aí como elas como o próprio título diz hiperorganizadas nós estamos recebendo no Ceará quadrilhas que se qualificaram até parece que foi na máfia da vou dizer a verdade da união da Rússia na máfia da China quem de nós não se lembra do assassinato do ex-primeiro ministro da Itália Aldo Moro quando essa corrupção que está generalizada no Brasil existia na Itália você deve se lembrar em que as organizações criminosas se tornaram tão fortes que as brigadas vermelhas que eram as inimigas as inimigas da máfia é sequestrar o primeiro ministro da Itália colocaram colocaram uns dizem foram umas catacumbas uns dizem foram nos esgotos e a máfia se ofereceu oficialmente se apresentou ao governo dizendo que queria oferecer a qualificação que ela tinha os membros que ela tinha treinado os membros para resgatarem a do Moro o primeiro ministro da Itália e lamentavelmente infelizmente a verdade tinha que resultar em favor do Estado Democrático o partido disse não o parlamento disse não nós não fomos negociar com bandidos e realmente Aldo Moro foi morto foi morto a despeito desse oferecimento da máfia daí então começaram os 50 juízes um deles foi assassinado com a esposa todo mundo sabe da história eu já tenho lido muito sobre esse fato ultimamente assistindo a televisão entrevistas de jornalistas especialistas no que nós estamos vivenciando nesse momento nós estamos assustados dentro das nossas casas ao ponto de essa semana eu recebi umas advertências bem simpáticas de grupos tenha cuidado com a vida olha o único parceiro que você pode ter é ir para o shopping eu já soube caso de pessoas da minha família de crianças que pegaram viroses no shopping essas viroses estão se multiplicando no shopping porque não porque a minha geração ia para onde? Praia de Nascema nossa geração íamos ouvir cantar lá o Fagner o Péu a minha geração ia para a Ponte Metálica a nossa geração ia para a Praça do Feimeira assistir seus filmes e na passagem ver a queima de fotos nós tínhamos uma qualidade de vida que os europeus tem hoje nossas crianças brincavam na calçada nós conhecíamos os vizinhos que é isso gente nós estamos vivendo acossados pagando impostos elevadíssimos acossados dentro da nossa casa com medo a pé dos nossos serviçais eu já ouvi me dizer cuidado não falem negócio de banco na frente porque aqui e lá parece uma surpresa sim de uma servicial da gente está sendo o marido o companheiro então nós estamos num momento de prioridade absoluta de combate ao crime eu acho que ninguém pode pensar diferente nesse momento então existem as emergências sim nós estamos vivendo um período de emergência um período de restrição à nossa liberdade olha você não imagina o número de depressões os psicólogos que eu tenho pessoas na família de São Paulo jovens que estão com síndrome de pânico aos que foram assaltados os que viram os amigos ser assaltados na minha família já houve casos de uma pessoa da minha família ser assaltada passar duas horas no apartamento de uma secretária de estado aqui numa casa de praia e os bandidos fumando maconha dizendo se ajoelhem peçam peçam a Deus agradeçam que nós não vamos queimar os miocos de vocês agora uma dessas pessoas ficou seis meses sem dirigir teve que fazer um tratamento psiquiátrico e assim é o nosso métier quando nossos filhos saem eu não tenho mais porque minha filha agora é a casa mas realmente quando sai com o marido a gente já fica pensando meu Deus como vai ser o futuro todas as famílias de Fortaleza já se não tem um parente tem um vizinho tem um amigo que foram vítimas do momento que estamos atravessando enfim quando eu voltei favorável a transformação não foi preocupada com o excesso de trabalho dos nossos colegas não e concordo com o doutor Miguel Ângelo quando ele diz quem está sobrecarregado não deve absolutamente participar de outro tipo de trabalho que possa vai contra vai contra o princípio da razoabilidade administrativa nós sabemos que o razoável e o proporcional é o que realmente deve orientar toda a administração e a nossa vida pessoal então concordo com isso agora a transformação nesse momento como eu disse trabalha em calcaio e substituir colegas no registro público acho que seria diz respeito a inteligência e a vivência de vossas excelências comparar a premissa nesse momento eu indagar da necessidade que nós temos de promotores do crime e de promotores do registro público o Dr. Oziete fez uma observação do voto dele de que presenciou caso de habeas corpus serem concedidos por excesso de prazo não porque o colega estivesse descurando de suas responsabilidades mas era serviço e ultrapassou um dia dois dias e só para encerrar o que eu estou dizendo podem observar todas essas chacinas mataram 10 mataram 15 mataram 20 que ainda estão mais ou menos distantes da gente no dia que mataram um parente nosso aí nós vamos concordar que o dia em seguida devem se transformar muitas dessas promotorias de menor 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 importância social de premissa nesse momento do que o fim muito bem concordo com a Dra. Cheia há de haver critérios há de haver há de haver mas em situações extremas nós estamos diante de uma há que se pensar em primeiro lugar no jurisdicional nós somos pagos e muito somos pagos com justiça para darmos uma prestação jurisdicional a contempo e nesse momento a prioridade do Ministério Público é a vida a vida humana que está sobre sobre questionamentos muito bem de dados às vezes burocráticos né que realmente demoram o tempo não podemos negar que vivemos num país de improvisações de gambiás vamos melhorar o nosso país vamos mas primeiro nós vamos combater os fins essa infelicidade que está agraçando depois vamos organizar nossas famílias e depois vamos cuidar da educação do nosso povo esses três requisitos são indispensáveis para voltarmos a viver no Estado Democrático de Direito porque isso aqui nós estamos sob uma uma ditadura de duas quadrilhas né que nos obrigam a ficar escondidos nas nossas casas né sem ter condições de um que há saia no totalmente acorçados amedrontados em razão da insegurança era só isso que eu queria justificar e continuo dizendo o seguinte só para encerrar minha geração entrou no Ministério Público para trabalhar e muito doutor Luiz Eduardo se lembra disso respondíamos às vezes por três comarcas duas recebíamos com uma gratificação pequena a terceira não recebíamos nada nós estamos aqui para trabalhar vamos questionar muito bem a autonomia e a inamovibilidade são importantíssimas até porque não são apenas prerrogativos nossos mas a sociedade nos vê independentes para trabalhar mas em primeiro lugar antes de atribuição de promotor de justiça estão as funções que obviamente jamais poderão ser mobilizadas o promotor não pode ser chamado pelo procurador você vai fazer agora o trabalho de um procurador não temos que ter o respeito mas eu não acho que nesse momento essa transformação em absoluto seja um desrespeito a qualquer das nossas prevogativas muito obrigada desculpem se eu intrapassei talvez eu só vou justificar para os colegas que não estavam obrigado bom é um momento de votação eu fui questionado ali na mesa pelo doutor se ele poderia votar três então o doutor está na votação então o doutor lamentávelmente eu vou me descer é ok para a doutora 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 bom dia colegas bom dia ministério vejo vejo bem estamos em condição até de som que emprestaram muito mais acho que eu entendo no início da reação eu disse a vossa excelência que havia faltado a sessão anterior em virtude de estar com conjuntivite por tal motivo eu não assisti os debates do voto da reladora da doutora cheira de tombeira escutei agora ela falar escutei também o doutor Miguel falar por esse motivo doutor que está presidindo doutor Maurício eu só sinto a você para que me dá condição real de votar eu quero ouvir o doutor deputou para que me esclareça alguns pontos desse dessa proposta então eu conheço a proposta por escrito e gostaria de ouvir o doutor Mestor se vossa excelência permitir o doutor pode fazer o questionamento a ele e ele responderá o doutor é assim como determina o regimento ok doutor Mestor por favor eu questiono o doutor o doutor o doutor o doutor e o doutor e o doutor tudo que você tem a falar proposta doutor eu disse a proposta do procurador geral a proposta eu questiono de vossa excelência o fato em si que está sendo discutido hoje por favor expõe o fato expõe o fato e as razões do fato seguindo o regimento proposto isso aí isso é uma questão de ordem o pedido que a colega está fazendo é desarrassoado com todo respeito porque o nome do doutor o doutor pediu para falar porque o nome dele tinha sido citado três vezes não só o dele mas de outras pessoas e nós estamos em momento de votação e ela podendo ter feito a questão diretamente pontuada ela quer que ele faça um arrasoado sobre toda a proposta ele não é um procurador geral o regimento autoriza qualquer procurador solicite um esclarecimento mas esclarecimento sobre toda a proposta o ex-presidente o ex-presidente que era dominou ele não é um procurador geral a proposta é do procurador geral o ex-presidente faz um resumão da sessão o ex-presidente tem um áudio por favor atenda a sensibilidade dos colegas e me diga o nó da questão pronto o nó da questão ele não é parte nossa o nó da questão está discutindo entre nós eu não tenho condição de votar enquanto não houver esclarecimento então que se chame o procurador geral para que esclareça então ele que está aqui como parte me exponha o certo está ok me exponha o fato em si alguém aqui nesse colegiado é capaz de expor o fato para quem não presenciou a sessão passada pela hora e como há uma discussão sobre o entendimento do regimento dela sugiro a vossa excelência que foi votação a espera expiditar a doutora a minha vontade eu estou me sentindo em obterção em obterção registra até se porque obter o áudio obter o índio o áudio o relatório foi encaminhado para todo mundo obter o índio o conhecimento o conhecimento da questão está se instruindo eu quero votar doutora 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 me permite uma parte por favor senhor presidente senhor presidente eu quero sugerir a nova procuradora doutora doutora Maria magnória barba da silva que faça uso do discurso doutorado 10 do artigo 13 do nosso regimento por favor por favor eu estou não desse regimento mas eu vou então fazer chegar para você pode ler pode ler pode ler pode ler o parágrafo o parágrafo 10 do artigo 3 surgiu questão nova tomando julgamento aspecto imprevisto federal relator ou qualquer procurador de justiça de indivídua dos autos aplicando esse parágrafo certo deste artigo portanto dessa vista doutora eu insisto eu insisto em querer em querer esclarecimento para o anunciamento do meu povo eu insisto eu insisto ok tendo em vista que eu não tenho conhecimento do que eu próprio escrevi eu insisto no pedido de esclarecimento de parte a parte e o segundo pedido de vista é só 30 minutos doutora Magnoia doutora Magnoia se me permite o doutor Maurício presenciou a sessão passada estava presente o doutor Maurício poderia fazer um resumo rápido do que foi feito na sustentação do procurador e do que foi feito na sustentação da doutora Cheira embora a senhora tenha presenciado hoje a sustentação da doutora Cheira e a sustentação do voto divergente então eu sugeriria que o doutor Maurício tentasse fazer um resumo para a senhora e se a senhora ainda permanecesse com alguma dúvida aí a senhora poderia fazer a pergunta diretamente a um outro colega eu aceito a sinestão do corrededor eu aceito a sinestão do corrededor eu aceito a colocação do corrededor até porque doutora Magnoia a informação que chega aqui é de que quem fez a sustentação oral por parte dos motores de calcaia dos AST não foi o doutor testor foi o doutor Elton não tem lei então eu acho que o doutor Maurício como estava presente e está presidindo a sessão hoje ele poderia fazer para a senhora a argumentação da administração o da doutora a senhora já presenciou parte dela e o voto divergente também da doutora Idelara que foi o voto que puxou a divergência no sentido de permitir a transformação da... com certeza eu posso escutar primeiro seguindo os três aí e depois faço o primeiro dos três cinco anos eu agradeço e aceito o senhor por favor doutor Maurício a proposta do procurador geral para a transformação de uma das promotorias do direito público para uma promotoria com atribuições criminais na comarca de calcaia foi baseada exatamente em números que foram coletados pelo governo em geral por ocasião de uma inspeção que foi realizada lá demonstrando o que estava sendo produzido no âmbito da segunda promotoria de milícias públicas seria um número que poderia ser apartado pela primeira promotoria em contra condição à situação que estava sendo verificada em calcaia quando existe grande quantidade de processos criminais a serem examinados pelo menos do setor que estavam deixando todos os colegas lá de calcaia a superbaro do que se diz então o fundamento básico é esse o foco da doutora Chega foi um sentido a doutora Chega como bem ela ratificou ela não é um sentido é raciocínio por conta da transformação ela está sendo a metodologia que está sendo implementada no âmbito da administração para promover essas transformações de promotoria o entendimento da doutora necessitaria primeiro uma metodologia para que se preparasse as transformações segundo critérios pré-determinados então esses são os dois posicionamentos o primeiro posicionamento do rural e o posicionamento da relatória então isso é exatamente essas questões que foram discutidas aqui na semana passada e que alguns dos colegas chegaram a antecipar seus olhos doutor Maurício que o doutor Miguel pediu o vídeo doutor Maurício e o contínuo que o doutor Nestor quer fazer um pronunciamento é tão somente porque o nome dele foi citado agora se nós formos a princípio precedente de toda vez que o nome de alguém for citado ele fazer o pronunciamento não tem o menor sentido não foi dito nada que oferecesse a honra dele nem objetiva nem subjetivamente foi citado o nome dele porque ele é um dos propostores da comarca de Calcaia então somente isso não tem não tem nenhum não tem não tem oportunidade para isso se a doutora Magnoria que participou da criação da administração que teve o áudio à sua disposição se ela não tem conhecimento ela quer essa vista dos autos de mesa por 30 minutos 30 minutos ok então eu indago você não pode votar bem eu não sei qual o problema do meu colega mas eu continuo insistindo o senhor já me deu o resumo certo agora a doutora queira também ela tem mais esclarecimento da questão da metodologia se ela quiser porque durante o exercício da palavra ela falou em metodologia ela falou que não tinha metodologia ela criticou a metodologia do conselho nacional do ministério público certo ela insistiu muito nessa palavra metodologia por isso eu estava entendendo que não existia nos autos existia só a proposta limpa e seca do procurador mas o senhor em resumo falou da proposta do corredor que o corredor fez um levantamento então eu pergunto para a gente alguma coisa vai me esclarecer sobre a questão da comendoria de ser dado só os números alguma coisa assim que levou a esse pensamento crítico assim doutora Magnoa o pedido fundamentado do procurador é exatamente alegando o acervo processual das promotorias sobretudo das promotorias criminais da comada de Calcário e no processo foram juntadas as seguintes peças para instruir uma delas foi o relatório da corrigidoria que foi feita a inspeção tão logo a promotoria de registros públicos ficou vaga para exatamente a corrigidoria se posicionar se era favorável ou não a essa transformação na registros públicos os outros documentos que foram anexados até por uma recomendação a sugestão da comissão de legislação da qual acho que você fazia parte que eu me lembro foi no sentido de juntar as informações processuais o acervo processual do juiz dos juízos e as resenhas estatísticas o que o meu voto apresentou foi que eu fiz uma estatística entre essas informações o acervo processual juntando comparando fazendo estatístico por exemplo a título de exemplificação que foi o item que foi tomado lá mas existe uma planilha detalhando todas as promotorias quando se pega o acervo processual o total de processos que existe na promotoria do juízo da primeira vara do juro por exemplo no período de um ano da 9 mil e dará processos quando você pega o tanto do que o promotor produziu naquele mesmo período segundo as resenhas que ele promotou encaminhou para a corrigidoria e nessa resenha tem lá razão júri audiência visita à cadeia atendimento das pessoas tem tudo que ele fez quando você compara um com o outro a produção desse colega foi 20% em relação a demanda toda que existe o que ele trabalhou foi só esse percentual quando você soma todas as manifestações todas as resenhas dos promotores de calcaia e vai comparar a produção do promotor da primeira vara do juro com todas as resenhas a participação dele nesse todo dá em torno de 6% quando você faz o mesmo procedimento com registros públicos pega todos os feitos segundo os dados do CNJ da segunda vara de registros públicos e pega todos os feitos que a promotoria dos registros públicos fez a promotoria passa para 200 e tantos por cento porque ela tem uma atuação extrajudicial e quando você pega o volume do que os promotores de justiça dos registros públicos fizeram comparando estatisticamente com a segunda essa segunda produziu 70 e tantos por cento baseado nesse cálculo que foi feito nesse estudo eu digo então que os números não foram bem avaliados e que só por dizer que tem 9 mil processos 3 mil processos 2 mil processos num ano é insuficiente para você daí estabelecer uma transformação precisaria se discutir qual metodologia se vai utilizar para essas transformações porque não é assim vagou transformou o que eu estou colocando é isso se for número por número quem produz mais é a gente um público eu não estou dizendo que o promotor de calcário não produz eu estou dizendo é que estatísticamente pelo que tem nas estatísticas o volume dele é maior do que o da outra então não seria o caso de transformar só pelo número esse não é o que não se pode é transformar assim aleatoriamente porque vagou e transformou sem se estabelecer que regras você vai colocar em todo esse contexto entendeu em síntese é isso o voto que foi dado é eu gostei de esclarecimento é exatamente esse denominador que eu queria saber estou falando vai vai sim muito obrigado doutor Maurício veja bem é esclarecido tenho condição de votar agradeço ao doutor Maurício e a doutora Cheira também eu observei que até quando eu vou atribuição também todas as pessoas aqui estão de acordo no que se refere a essência da coisa ou seja estão de acordo no que se refere as atribuições desse colegiado que é de transformar que é de mudar mudar da atribuição que na realidade no momento a revista é a outra atribuição e agora vai ser cada outra atribuição quer dizer é nossa competência mesmo está permitindo o artigo 31 da nossa lei de de falar dessas atribuições do artigo 31 e tem dois letras de dado devemos deliberar sobre a proposta do procurador geral referente a fixação de atribuições de cargo de justiça eu perguntei várias vezes ao doutor e consegui a resposta mesmo indireta do doutor Nestor eu vou usar a palavra de movimento mas era de proposta eu queria saber se era uma proposta ou havia algum encontrimento na discussão na comarca acerca dessa necessidade por quê? porque o voto vista o voto vista o relator voto vista falou de pessoas que estão lá e tem acúmulo de serviço e mesmo assim respondem por outras atividades então eu queria que cheguei a resposta mesmo de forma indireta dessa maneira senhores é nosso dever e é meu dever no momento eu parabenizo a doutora Cheira do Tomeira por buscar uma metodologia por buscar um parâmetro um parâmetro para chegar a um denominador comum a um momento justo por quê? porque legalmente não existe no Ministério Público nenhuma legislação que estabeleça metodologia nenhuma legislação a esse respeito certo? o que existe no Ministério Público nós trabalhamos com o Procurador Geral de Justiça nós elegentes e ele disponibilidade de discricionalidade ele é o bem discricionário dele de fazer o levantamento e ver onde há necessidade da organização ou redistribuição de nossas atribuições tendo em vista que as atribuições já restam em lei ela vem do Código de Processo Penal do Código de Processo Civil ou compete realmente ao Procurador Geral organizar aquela atividade ele conta com essa organização pelo que a doutora Sheila relatou com o Corregedor é o Corregedor que faz o levantamento da necessidade que tem de serviço determinado local e conta também com um nível de avaliação do Conselho Nacional de Justiça do Conselho Nacional do Ministério Público que tentando como eu disse tentando achar uma metodologia que fosse compatível com todos os estados já que o Conselho Nacional busca seja compatível ou seja buscando dar um nó no pílulo dado ele usou o termo numérico para avaliar em termos numérico certo então no momento nós temos os números que é advindo de um raciocínio interpretativo do Conselho Nacional de Justiça porque não há nos Ministérios Públicos e Estaduais ainda tem uma legislação na cita de metodologia de avaliação já que é um poder discricionário do Procurador-Geral a quem a gente elege então tentando ter um número o que nós temos no processo aqui hoje em discussão temos o número do Conselho essa metodologia temos o Corregedor e temos o Procurador-Geral então nós temos os três métodos colocados em legislação para avaliação desse colegiado no que se refere às suas atribuições as suas atribuições nós trabalhamos com o que nos é hoje no processo então esse foi o dito pelo Dr. Maurício o dito pela Cheira e o dito pelo Modo Vistas certo então não adianta você trabalhar com expectativa de direito mas com direito público então esse é o direito público então por base no que está dito pelas pessoas que tem no momento a competência de dizer que é o Corregedor o Contrador-Geral a nossa relatora que fez uma medição entre as informações dadas para buscar uma forma mais justa para o Ministério Público para trazer esse colegiado de uma maneira mais adequada da gente pensar então são três pensamentos e ainda no Conselho Nacional não há porquê não há porquê votar diferente então nós vamos votar pela proposta na íntegra do Sr. Procurador-Geral do Contiça por quê? porque preenche no momento todos os requisitos legais então ele preenche a mudança de atribuição as atribuições são móveis está na Constituição Federal essa mobilidade de atribuição e de organização do Partido Procurador-Geral nós votamos na íntegra respeitando o voto da relatora que realmente a relatora não fez obstáculo a esse pensar sim a metodologia a metodologia então voto na íntegra pela proposta do Procurador-Geral que disse só para lembrar eu votei contra a senhora votou contra mas o seu contra é o contra parcial ela disse assim contra ela disse contra eu escutei bem direitinho ela disse assim eu sou contra por causa da metodologia eu sou contra total agora entendi contra total você é contra total resiste aí contra total não é a metodologia eu estou dizendo que o meu voto é está certo? então afetando o dito por ela eu voto totalmente na proposta do senhor Procurador-Geral de Justiça como sustentável do senhor Corredor-Geral do Ministério Público e com o parâmetro de escolha do Conselho Nacional do Ministério Público é como pode ser doutor 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 bem também eu não estou votando com a proposta que está nos autos não estou votando com a pessoa do Zé Luiz porque ele nem vai votar minha proposta ele já antecipado pela colega mas é para ele eu estou votando preste minha atenção aqui você personaliza eu não personalizo nada certo eu apenas leio se eu não leio eu pergunto como é que como é que estava escrito Magnório o parecer o parecer da corredoria foi pela manutenção da segunda promotoria de registro público ela estava com a divergência escute eu o parecer eu falei isso no meu voto aqui falou mas eu estou interessada nos cálculos que a doutora Geila disse eu estou interessada nos cálculos então você está fundamentando o seu voto você está fundamentando o seu voto você está fundamentando o seu voto numa premissa que não é verdadeira a premissa verdadeira é que a corredoria foi favorável à manutenção da segunda promotoria de registro público eu repito eu repito que o meu voto é um voto divergente é na íntegra pelo que o procurador-geral pronto pelas considerações e razões discutidas na proposta do procurador-geral está feliz assim? eu voto eu voto na íntegra pela proposta do procurador-geral com base nas considerações e razões na escrita está feliz? pronto não é assim que eu voto doutora Magnoli o senhor indagaria a vossa excelência se voto a excelência acata a sugestão do doutor Miguel que é o voto do voto vista no sentido de fazer aquela sugestão ao procurador-geral de jeito nenhum excelência de jeito nenhum eu votei e voto em qualquer procurador-geral mas compete a ele decidir a administração do ministério público não compete a ele não compete a mim dizendo faça isso faça isso eu não não sei dizer que estou dizendo isso se eu quiser ouvir a eleição e você virar procuradora eu digo pode passar isso passar aquilo a dormir mas enquanto isso na sala da justiça eu voto com base nas considerações do procurador-geral sem nada sem aceitar proposta feita pelo relator viva ou pela relatora original é como vota senhor presidente senhor presidente senhora lecana senhor corrigidor senhora secretária colegas procuradoras e procuradores colegas do ministério público que exercem suas atribuições em Calcaia colega ex-corregedor aqui presente senhores serventuários do ministério público é muito bom fazer parte desse colegiado porque aqui a gente aprende muito eu devo confessar as senhoras e os senhores que meu aprendizado nessa casa é imenso não só no que diz respeito ao poder de argumentação como também as teorias jurídicas as teorias políticas e os sofismas eu quero dizer aos senhores e senhoras que eu comparei no que lhe estude durante muito tempo e respondi muitas vezes por muitas vezes de oportunidade de conversar com a doutora Águia que é quem mais de tempo passou no ministério por ela e o nosso colega o meu chá o meu santo eu também não acho assim o meu santo doutora magnória trabalhou nos pezezinhos eu trabalhei nos anosinhos né eu trabalhei nos anosinhos doutor léo nossa trabalhou nos anosinhos e aprendi muito aprendi muito com o desembargador Edgar Casano Turim que era o titular do registro público que tinha três livros escritos sobre o registro público que me deu os três livros que ele escreveu sobre o registro público e me deu mais seis ou sete livros então eu gostava do registro público e estudei um pouquinho o registro público e aprendi muito depois com a doutora e com o doutor léo grossal e observando o processo em primeira mão eu pude aquilatar que o voto que o parecer do senhor corrigidor foi no sentido de manter a o registro público começo o meu voto dizendo isso o senhor corrigidor fez o levantamento numérico e acredito também qualitativo e disse não esse projeto não deve prosseguir porque nós precisamos dessa vara do registro eu não estou aqui entrando na metodologia se foi A se foi B porque quando se fala em número aqui é uma coisa interessante eu sou procurador da área CIVA e o pessoal do crime diz o pessoal da área CIVA não trabalha um dia desse eu estava no tribunal de justiça e peguei apanhei o processo da tora Isabel Porto e comecei a ler e ela tinha um parecer de 17 lauras analisando todos os pontos do processo aí no final ela disse olha não é porque eu não tenho nada a falar mas do ponto de vista processual tem que falar isso 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 e isso quer dizer o parecer dela de mérito era nenhum mas as ponderações processuais que ela fez foi em números e para fazer isso ela escreveu 17 lauras e para escrever 17 lauras ela teve que ler o processo todinho para fazer esse comentário então eu tenho muito cuidado com essa metodologia de números porque os números indicam alguma coisa é tão verdade que a metodologia de números é importante que no eleitoral é estabelecida a metodologia para que a gente entenda alguns números finais infelizmente na nossa área não existe essa definição eu não estou de possa alguma desmerecendo o trabalho dos colegas de Calcaia vejo com muita angústia o que vocês estão passando mas faço aqui as ponderações do doutor Miguel nós temos três colegas que não estão tendo entregado lá isso pesa numericamente para que a efetiva entrega jurisdicional ocorra o doutor Miguel Angelo ponderou isso de forma magnífica e eu não estou aqui para satisfazer procurador A ou B eu estou aqui para pensar trabalhar e executar em prova da nossa instituição procurador geral administra a instituição nós que compomos o colégio de procuradores nós que compomos o órgão especial do colégio de procuradores temos a obrigação de auxiliar abrindo-lhes os olhos para quando ele tenha um desvio milp como este que agora está tendo não se constrói nada destruindo o outro absolutamente a construção de qualquer coisa há de ser feita mediante planejamento execução e efetividade esse projeto esse projeto que nos foi enviado muito bem ponderou a doutora cheira cheira não houve um planejamento do prédio desrespeitou os indicativos do corregedor geral desrespeitou o conhecimento das pessoas que mais se aprofundaram no estudo do registro público desta casa do doutor Léo Brossard doutora Arda que ainda não se pronunciaram oficialmente mas tenho certeza absoluta que vão se pronunciar contra então precisamos levar em consideração que é necessário se fazer a administração pública de forma efetiva para que a gente tenha eficácia e eficiência e para se ter eficácia e eficiência necessário se ter um planejamento e nesse planejamento se coloquem metas a ser estabelecidas necessário que ao executar esse planejamento se tenha um objetivo objetivo específico ora o objetivo específico desse momento é desafogar o trabalho dos colegas mas nós podemos desafogar o trabalho dos colegas provisoriamente por internet do provimento nomeando promotores para auxiliá-los lá em Calgary não tirando uma promotoria de ministro público nós não precisamos desfazer para fazer nós podemos e devemos construir para que essa construção fique agora para que essa construção fique é necessário que a gente planeje planeje objetivamente objetivamente numericamente sem paixão sem mentira e sem ser uma ouro o procurador geral tem todo o direito de propor ações para que o colegiado discuta e aprove ou não eu sempre faço uma referência entre o que existe no Estado e o que existe aqui na Procuradoria no Estado nós temos o Presidente da República a Câmara dos Deputados o Senado e o Judiciário aqui nós temos o Procurador-Geral o Colégio de Procuradores e o Algo Municipal só que o que acontece é que é muito mais fácil uma só pessoa estabelecer o norte do que o colegiado por que? porque o colegiado tem muitas ideias o colegiado pensa em todos os sentidos vejam e percebam a abordagem feita pelo Dr. Miguel Ângelo vejam e percebam a abordagem feita pela Doutora Sheila todos dois querem o crescimento da Igreja e todos dois criticaram para e passo o projeto enviado e criticaram esse projeto com acuidade quanto a crítica deles não se opõe nenhum raciocínio lógico volto a lembrar o Procurador-Geral executa mas a política que deve ser desenvolvida na instituição deve partir daqui do Colégio de Procuradores e do Alves do Cial por isso meus colegas de Calcara não é tirando o direito de vocês vejo com angústia o que vocês estão passando que eu já passei por isso várias vezes passei por isso quando eu trabalhei na testa para a dona Varacília e que eu tinha que dar pareceres nos processos de rescisão de contrato e que vinham 18 posições que eu tinha que falar sobre 18 posições naquela época ninguém tinha computador naquela época ninguém tinha assessor e começaram a reclamar de mim porque os processos atrasavam eu entendia que por ser de ordem pública e que como tinha a aguição de ordem constitucional e como tinha a aguição do código de defesa do consumidor eu tinha que dar parecido a esses processos e comecei a atrasar e comecei a atrasar porque era um homem muito grande e começaram a reclamar e respondi e respondi inquérito administrativo e eu pedi aos corrigedores de então que consiga a na vara e disse a quantidade do processo que tinha eu sei que vocês estão sentindo e passei o que vocês estão passando mas não volto a repetir não se constrói nada destruindo alguma coisa se as promotorias de registro público estão funcionando bem e adequadamente e como a sobrecarga de trabalho como bem colocou a corrigedoria o que é que nós vamos tirar um homem vamos colocar um colega na situação de vocês porque se nós tirarmos uma promotoria do registro público como apontou a corrigedoria nós teremos um colega que lá está respondendo na mesma situação de vocês e aí como resolver o problema não dizem lá muito simples o senhor procurador geral é a caneta e ele pode nomear pessoas para auxiliar vocês nesse contato por isso senhor presidente senhora decana colegas da calcaia colegas procuradoras e procuradores eu voto contra a proposição muito obrigado eu votei mas é preciso eu preciso votar sobre a proposta do professor Miguel mas a proposta do professor Miguel é contrária não é porque eu incluí mais dois pontos o primeiro ponto era o retorno dos colegas dos colegas que estão afastados e o terceiro ponto era era recomendar ao procurador geral a criação de três novas promotorias na esteira do que a associação esse ministério público fez senhor presidente eu acho que os anteriores não votaram sobre esses pontos eu quero dizer a vossa excelência que acompanhe integralmente a propositura do doutor Miguel eu voto contra e acompanho a propositura dele ok doutora Baird não posso agradecer a palavra obrigado senhor presidente eu ouvi atentamente a propositura do doutor Miguel e eu tenho a dizer que sobre primeiro eu quero me pronunciar sobre os colegas de Calcaia doutor Miguel aqui pontuou a competência dos três colegas a expertise dos três colegas e que por causa disso eles estariam causando o déficit na comarca de Calcaia fazendo fazendo com que os colegas que lá estão tivessem uma sobrecarga de trabalho eu também concordo com a expertise dos três colegas são reconhecidamente três promotores de injustiça que honram a nossa instituição mas eu fico lembrando aqui de um princípio jurídico que diz que os cargos eles são todos os cargos de nomeação eles são de livre nomeação do procurador geral e são de livre exoneração do procurador geral então existe o princípio da discricionariedade se o procurador geral não tivesse escolhido os três que lá estão hoje certamente outros três teriam que estar escolhidos mas felizmente o procurador geral escolheu para o exercício desses cargos três exponenciais reconhecidamente aqui pelo doutor Miguel e por mim também então é bom que o procurador geral realmente escolha os melhores para a sua administração e especificamente o doutor Hugo Medonça que foi citado aqui pelo pelo doutor Miguel Anjo o trabalho que o doutor Hugo Medonça vem fazendo no centro de acolho ele tem uma abrangência no estado inteiro se o doutor Hugo Medonça estivesse na promotoria dele a única abrangência do doutor Hugo seria na promotoria de Calcaia entretanto o trabalho que o doutor Hugo faz abrange o estado inteiro da mesma forma o doutor Nestor que inclusive não está salvo engano com a com o prejuízo o doutor Nestor está acumulando então eu levo o procurador geral que escolheu três promotores de justiça da mais alta competência para integrar os quadros da administração e proporcionar aos colegas a tranquilidade e a modificação cultural que nós queremos que isso aconteça tanto na nossa instituição quanto na nossa sociedade o doutor Miguel sugere também a criação de mais três cargos de promotor de justiça para Calcaia para sopor de Calcaia nós sabemos que a criação de cargos depende de um processo administrativo interno e de um processo legislativo vamos imaginar que esse processo acontecesse dentro da maior velocidade permitida impossível esse processo não aconteceria em pelo menos três ou quatro meses e os colegas de Calcaia já estão com esse problema há algum tempo e um tempo razoável portanto essa é a oportunidade que esse colegiado tem para fazer a modificação agora e atender agora a necessidade de Calcaia e tantas outras que esse colegiado ainda vai apreciar o doutor Luiz Eduardo e aí eu vou me permitir doutor Luiz Eduardo também fazer a avaliação já não é mais dentro da proposta mas seguido aí ao que está colocado que foi colocado pelo doutor Miguel ele sugere o auxílio de vários colegas essa é realmente uma possibilidade mas mas por que dar o auxílio se existe a possibilidade da transformação e os números e aí foi eu me referi a isso no meu voto passado os números da corrigidoria em relação a movimentação processual estão dentro da inspeção que está dentro desse processo e eu não preciso aqui nem falar mais deles porque eu falei na sessão passada mas eles demonstram que os registros públicos nesse momento eles sofreram um decréscimo na sua atuação e na sua no seu leque de atribuições e nós temos um comparativo do leque de atribuições e da demanda necessária e da demanda necessária no registro portanto senhor presidente acho que finalizo o meu pronunciamento reiterando o meu voto divergente e refitando a proposta do doutor Miguel senhor presidente e mais problemas não estive presente na sessão passada mas estive cuidado de leis votos advergência e ouvir atentamente o doutor Miguel do doutor Cheira doutor Idelária e considerando conhecer de perto a situação dos promotores criminais de Calcaio até porque até bem pouco tempo estive na composição da corrigidoria eu voto pela transformação da segunda valida institutos na décima primeira de Calcaio eu voto contra eu voto contra também excelência porque disponibiliza as circunstâncias e a forma como isso pode ser feito a disponibilidade dos promotores que estão convocados para voltarem para os seus comarcos de origem doutor doutor Zé de Amor senhor presidente mas já confio a de 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 inclusive em breve passagem eu quero me referir a questão muito bem colocada por sua excelência a novice procuradora de justiça doutor de do de eu vou votar contra essa sugestão porque nós temos um processo que está sob a relatoria da doutora Lúcia do Gelo e nesse processo que virá para julgamento nas próximas sessões, nós poderemos ali deliberar sobre esta matéria é bom eu não posso entrar nessa seara, porque eu entendo que aí é ato exclusivo de gestão o gestor da instituição o chefe da instituição, o procurador geral de justiça, ele é que deve saber como equacionar essa situação então nesse parque eu me absteço nessa parte eu me absteço o que? o Dr. Jauregui, com boa resposta eu estou acompanhando o novo da Dra. Chega e na parte e a pautista do Dr. Guilherme e o que dizia se tem que ao retorno de escola eu não vou passar e no documento da criação dos cargos e a criação dos cargos é um sentido embora seja a sugestão mas mas em outro lugar que em Fortaleza existe o Dr. Jauregui, com vários cargos de sem denominação que se encontram o Dr. Jauregui como a paga do Dr. Guilherme que era sem denominação e continua a paga da Bruna Angela Bundin Carneiro que também continua a estela toda essa paga da Unicard que não tem denominação essas paga dos juizados especiais que agora só tem só ficado permanecendo quatro paga e aqui eu acho que também quando se trata de mencionar a importância é basta nesse é que ele está mencionando a importância do Dr. Guilherme se existe um pouco ou do que graça à violência então é se não é a pessoa a pessoa é metodológica é estrutural realmente como ele vem frisou a 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 o o Dr. Zé Wilson que é representador do dia está me adivestindo de que ele quer se manifestar a respeito das questões que está colocadas pelo Dr. José Wilson eu realmente passei aqui a frente e não tinha me dado a palavra agora eu já falo a ele para que ele possa se manifestar acerca das buscas do Dr. Miguel que é o Dr. Maurício como eu tinha dito a Dra. Mazel já se manifestou no mérito do processo e apenas um esclarecimento aos colegas é que a expressão feita pela corrigidoria ela indicou que aquela promotoria tinha um volume de processos tal e a quantidade de audiências tal posteriormente o procurador fez a proposta de transformar dentro da necessidade que ele viu na instituição ele fez a proposta da transformação e analisando os dados que foram apresentados e a situação pela qual as promotorias de Calcar passam ele entendeu é o poder dentro dos funcionários achar que essa promotoria neste momento deveria sofrer essa transformação em virtude da quantidade de processos que está chegando nas promotorias de Calcar nas criminais no tocante aos três colegas que o Dr. Miguel falou tem uma pequena situação que tem que ser vista é que o Dr. Ocídio ele é promotor auxiliar e como promotor auxiliar ele tem respondência tanto em Calcar como ele cobre todos os membros que estão naquela regional dele então tanto o Dr. Ocídio como o Dr. Paulo Queiroz além dessas atribuições normais da promotoria de Calcar eles ainda ficam com as atribuições dos promotores que estão em férias que estão afastados por algum tipo de doença qualquer coisa então a situação do Dr. Lucídio é essa a situação do Dr. Nestor o Dr. Alvarez esclareceu o Dr. Nestor não está com prejuízo da titularidade dele o Dr. Nestor está acumulando as duas funções e o Dr. Ocú Mendonça ele trabalha no Juizado Social e tem atribuição judicial na Calcaia posso até estar enganado mas na área da infância cidadania mas envolvendo mais a área da infância é só para um crime né bom então o Dr. Hugo estava nessa situação de Juizado Especial e estava cuidando da do telecoletivo da infância certo então essas três colocações a gente deixa a coisa um pouco mais clara em tocante a criação de cargos eu acho que a gente tem uma limitação muito grande na lei de responsabilidade fiscal hoje nós temos alguns cargos grande quantidade de cargos vagos dentro da instituição e está havendo uma situação que vai ter que se envolver nos próximos meses da realização mesmo efetiva e do concurso porque nós estamos com quase 70 cargos vagos fora esses cargos que ainda foram criados nessa reforma que houve no tribunal e um dos motivos pelos quais ele fez essa proposta pelo menos por que eu fiquei sabendo a posterior porque eu estava em férias por isso que o voto foi dado pela doutora Marzé é de que a gente na realidade está precisando urgentemente de 17 cargos urgentes no interior que foram os cargos que foram criados pelo tribunal e a forma que ele em conversa particular disse que estava tendo menos traumática para a instituição era avaliar a transformação desses cargos que iriam vagando porque ficaria mais fácil a tramitação da transformação então foi essa a argumentação que eu soube que ele passou e que por isso foi que eu entendi o voto dado pela colega doutora Marzé então doutor Marzé não tem as três propostas eu também acho que elas não devem ser acolhidas e virtude também do poder discricionário do procurador e verificar toda essa outra situação da lei de responsabilidade fiscal e das próprias necessidades que a instituição está tendo e está tendo que administrar com essa reforma que foi feita pelo judiciário sobre a primeira questão que é o retorno dos promotores que estão com prejuízo ou de uma certa forma com prejuízo parcial porque estão com atuação cumulativa entre o seu órgão respectivo órgão de execução e uma função na administração da procuradoria compreendo que esse manifestar-se sobre isso sugerir propor recomendar pelo órgão especial ao procurador geral encontra fundamento no artigo 28 da nossa lei armânia digo isso porque de fato há um cuidado no zelo que nós do órgão especial devemos ter no trato dessas questões sob pena de não enveredarmos novamente na resposta ou de responder feitos junto ao Conselho Nacional por inadvertidamente enveredarmos em questões que sejam nitidamente segundo o olhar do procurador geral de justiça do estado de Ceará nitidamente de viés administrativo a administração superior o órgão de administração superior como o é o colégio de procuradores e nas suas diversas composições plena e especial ela implica a oportunidade e o fundamento legal de se manifestar para o aprimoramento da instituição como o fez o doutor Miguel de fato compreendo que não obstante a escolha seja discricionária do procurador mas há um imperativo constitucional de razoabilidade e eficiência que deve pautar as escolhas e a destinação dos vários membros na população parcial ou com predilízo dessas atribuições daí é oportuna a recomendação nesse sentido no quesito relacionado a criação de cargos esse dispositivo também encontra essa proposta também encontra guarida no inciso 3 do artigo é 31 da nossa leadora que estabelece propô procurador a criação e extinção de cargos e serviços auxiliares eu só não voto plenamente com essa propositura do doutor Miguel porque aí eu iria me contradizer em relação ao meu voto da mesma forma em que entendo que a transformação careceu a proposta de transformação carece e careceu de estudos aprofundados relacionados a que direcionamentos esses cargos deveriam ter embora seja perceptível a necessidade de criação de cargos não deveria nos fazê-los ou propor sem exatamente nos fundamentarmos e nos ampararmos em um levantamento mais assenhorado efetivamente dessa demanda nós temos a nossa lei orgânica no artigo 65 ela fala que a gente deve ter o mesmo guardar essa paridade numérica entre cargos do Ministério Público e cargos do Poder Judiciário tanto quanto possível que siga a nomenclatura dos órgãos do Código de Organização Judiciária quer dizer a lei dá uma margem para que nós possamos tramitar na criação transitar na criação dos nossos cargos segundo as nossas demandas e as nossas necessidades daí que precisaríamos doutor Miguel penso eu apresentar essa proposta não há outra oportunidade quando estabelecêssemos mais ou menos alguns alguns critérios até baseados e amparados nos documentos da corrigidoria em relação à demanda efetiva que nós temos por isso tão somente por isso eu me reservo e me resguardo de não me manifestar favoravelmente nesse momento nessa criação dos cargos exatamente pela ausência que foi fundamentada da proposta de vossa excelência bem como da proposta da Associação de Cearense do Ministério Público Obrigada doutora Checo continuando a votação doutora Agu como vota passando Obrigada Primeiramente eu queria parabenizar o doutor Elf por ter sua receita e eu morar como nada eu tenho achado interessante o estudo que ele trouxe de uma lei nova que surgiu depois da minha saída dos exítios públicos realmente a lei desde o meu prazer do meu prazer quando ela foi publicada em setembro em março e em agosto porém o risco do estudo diz que ela altera o tempo dos dados que eu trabalhava ela só altera em diminuir oito processos por mês porque esse trabalho já era feito de uma maneira é uma lei mas só quem trabalha mesmo com ela pode entender que tem um dado então era isso e aliás eu parabenizo o Jão quando ele estava aqui sobre a recorte dele sobre o trabalho dele e tudo eu não pretendia nem falar muito não bem pouquinho mesmo mas eu tive aqui uma impressão desculpe se a impressão eu estou bem mas que foi assim minimizado o meu trabalho lá no setembro eu queria apenas fazer consideração quando eu cheguei lá no setembro foi logo depois da criação da secretaria de paz aí então todos os cartórios tinham processos que eram físicos mandados para a criação da criação que foi enviada a segunda que eu sou eu fui a primeira e única com a doutora titular de minha doutora magnória mas pode eu se quiser então o que eu queria se eu não trabalhei em nenhum momento com conforto quando eu cheguei lá o que é que tinha que votar nele simplesmente a conversa que tinha no fórum era que o primeiro cartório de imóveis que estava sob intervenção o juiz que é que trabalhava lá eu não sei se eu o texto incorreto ele foi para outra parte então veio a doutora Fátima Floreira que foi devagadora e para que foi criada o doutor do irmão mudou os dois muito bom para a vida o que é que nós fizemos diante de tanta conversa tanta coisa tanta pressão mas quase os processos rápidos ela tinha uma coisa a fazer arregaçada trabalhar e estudar não tem processo daquilo nunca na minha vida tinha visto no interior uma matéria muito específica muitos erros trabalhei muito estudei muito logo depois veio o Léo a doutora me mandou a doutora aí ela disse mesmo quando está perto um dia quando tinha esse processo difícil deixa para titular é normal isso não é não porque é uma matéria específica não ficar com raiva nem nada não mas fazendo o simples eu nem estou essa não chama-se de fácil ou difícil eu acho que são simples e complexos então simples e complexos tem toda vaga criminal ou seja que contem algumas mais outras menos durante esse trabalho também no início tinha também os processos de fundações os processos de fundações nós examinávamos criteriosamente artigo por artigo eu e o doutor Léo Lançar mandávamos alterar algum artigo só um caso que eu me lembro bem eu vou poder alterar três vezes fazer três alterações a pessoa chegou doutora eu já alterei eu ia ler o estatuto só tinha alterado uma vez porque eu fazia assim tirava chefe do primeiro estatuto dava para ele o outro riscava e eu tinha que alterar e dava para isso eu tinha alterado quando ele chegava eu tinha que fazer uma outra conferência na segunda conferência ele viu o que eu fiz mas ele pensava que eu não ia fazer a terceira conferência na terceira conferência ele corrigiu o que eu tinha até que mas alterou outro artigo olha como é como é o processo que tira o tempo da gente não é só a audiência que tira o tempo não o tempo que eu digo para fazer os processos mais complexos então toda a área tem suas personalidades não tem como a gente fugir disso quando a doutora depois veio o doutor Paulo que continuou com o mesmo trabalho nós não fizemos nada não fiquei na primeira porque é 239 da segunda a nova 22 anos eu não pensava que ia passar com os dois anos mas eu também não pensava porque eu quero promoção eu não pensava em passar dois anos mas eu tinha certeza que eu só conseguia promoção por antiguidade como eu fiz toda a minha carreira então o que aconteceu lá é muito muito processo porque eram os físicos ainda que estavam no chão o Léo que pegou assim o mais porque eram os antigos que ficaram lá na primeira maio a maioria dos antigos ficaram na primeira maio foi o que nós fizemos nós temos uma reorganização no voto o juiz da pessoa com os serventuais hoje com os funcionários da secretaria de maio foi toda organizada e até hoje ela é organizada a doutora Maria Luísa ela faleceu a doutora Meriane que era promotora acusatada foi lá a professora por todo o tempo então foi isso e foi mantida depois de organizada ela foi mantida na organização posteriormente em algum tempo eu pedi na época que era a doutora mais velha a coordenadora sobre os estagiários e eu só citei estagiários nunca vinha ao estagiário um belo dia apareceu uma menina que já ia se formar só tinha 3 meses e eram os 3 últimos meses do ano e tinha a semana do ministério e aquela e aquela suspensão eu deixei no primeiro mês dei os processos só para ela ler os processos de imóveis os processos de imóveis eu não faço para ninguém são complexos então deixei e ensinei alguns alunos de civil então no passado mês eu perguntei Mariana por que ninguém quer ser estagiário aqui disse não doutora que todo mundo fez até aqui é só corrigir a ludigrafia e assim muita gente cansa aí ela disse aqui eu estou vendo que tem muita coisa complexa eu disse pois é é isso que é isso mas o estudante está errado não ele está certo a faculdade não tem essa matéria essa matéria é só para quem vai e estuda os advogados que se especializam nela então isso que eu queria deixar claro eu nunca trabalhei com conforto trabalhei foi estudando muito e trabalhando muito quando a doutora Mari Lark foi promovida eu passei três meses seguidos mantendo o dia porque eu tinha uma meta comigo mesmo de ter 90 a 95% dos processos nos prazos e os prazos no registro público mesmo hoje com o novo código de processo civil ele é mantido cinco dias inclusive em dez dias para os imóveis ele não não foi abraçado com o prazo novo porque é uma lei especial onde tem o ministério público está específico a função do ministério público esse artigo do código de processo civil não pode ser aplicado então nessa minha não sei não sei proposta de ver aquilo funcionando porque eu sempre gostei do ministério público por ser um rito rápido eu ver que o que eu fazia tinha resultado eu vi as pessoas saindo lá alex e estou com o meu processo estou com o meu mandato aqui de medicação seja imobiliário seja o ministério civil mas não tinha um estresse tão grande quando a maridade foi promovida para querer manter isso manter as duas maras no mesmo ritmo que um dia eu cheguei lá de amanhecer não tinha audiência da outra mara eu já não acordei bem fui de taxa cheguei lá passei mal quem me levou para o médico foi o Eric que hoje está respondendo agora quer dizer que isso não é um privilégio de saber o médico que está no instituto não isso pode acontecer e já pode até ter acontecido por vários colegas mas eu quero dizer é que minimizaram o meu trabalho eu senti assim desculpe se eu entendi errado então era só esse esclarecimento o trabalho do registro público da eleição meu não de quem trabalhava quem trabalhou lá quem foi titular de lá uma vez o tribunal tentou excluir a uma vara quando na sessão o esposo da doutora Marisal manifestou-se e disse o quanto ela trabalhava para manter os processos de dinheiro aí lá desistiram de fazer porque disse tudo o que viu a esposa trabalhando então eram apenas essas considerações eu queria dizer que o número de processos lá é o resultado como eu disse nas minhas manifestações de um abraço de um trabalho de efetividade de eficácia foi um trabalho grande não foi um trabalho e eu como eu disse no início eu nem pretendia falar não mas eu achei que foi necessário a verdade que conhece o que quanto ao meu voto agora o senhor vai quanto ao meu voto eu já me manifestei no processo porque eu fui intimada a manifestar para dizer sobre coisa que então eu acho que é mais ético eu me absteio de votar porque a manifestação é mais talentosa o que eu disse eu estou procuradora Não, 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 eu não entendi com o procurador, mas falando sobre a função lá. Mas eu não quero ver o que eu sinto, eu não quero ver o que eu sinto. Ok, doutora, doutora. O que eu vou votar nesse assinalamento? Já votou e agora os lá dentro do presidente. Perfeito, eu apresento aqui o voto que eu conferi na sessão anterior e peço bem ao doutor Miguel Ângelo para não acolher as sugestões que ele apresentou aqui, neste momento, o que eu faço com base nos argumentos que já foram alinhados pelos colegas que me antecedem. Ok, com o voto. Ok, obrigado. Bom dia, doutora, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Vou tentar me alugar, porque eu sei que está tudo bem que está pensando os resultados aprovados. Bom, eu ouvi atentamente desde a outra sessão, tanto a fala do doutor Elton, como representação dos colegas de Calcaia, como todos os colegas que me antecederam. Eu concordo com a doutora Sheila quando ela fala que nós temos que ter mais preocupação institucional em relação a metodologias e a forma como nós estamos repensando ou reconfigurando a nossa estrutura organizacional do Ministério Público. Está certo? Entretanto, eu acho que embora possa parecer aparentemente paliativo, quase emergencial, como eu disse, tirando o paliativo das palavras do doutor Miguel, quase emergencial no sentido de que talvez não vá suprir toda a necessidade de Calcaia, e que pode até parecer para a gente, pelo menos que recém-chegados a uma honra especial, que seja meio assodada, a forma, eu vou relembrar que pelo que eu ouvi dos colegas, isso vem sendo debatido com a administração, independente de que o principal seja o procurador, foi mais de um na verdade, há mais de três anos. Há mais de três anos há esse debate. Então, na verdade, para a gente, pode parecer muito recente, embora o projeto tenha sido um ingresso aqui somente em... Está assinado no final como sendo setembro, maio, setembro ou na quinta passada. Não importa. Passou por duas relatoras. A doutora Fernanda, relatora anterior, teve muita cautela de buscar ouvir os colegas, de tentar entender, de buscar elementos e buscar dados que pudessem chegar a uma conclusão. Fim do seu mandato. Passou para a doutora Cheira, que fez moderações acertadíssimas na questão da nossa necessidade de repensar a forma como nós nos aproximamos da questão estrutural do Ministério Público. Mas vou reafirmar que hoje dá uma resposta para os colegas. E, para mim, até na lista de argumentação, mesmo que a de argumentando os três colegas voltassem, ainda assim o volume que se está configurando para a Calcaia só tem de apreciar. E vou puxar os dados que têm. Tem dados de estatística de Secretaria de Segurança Pública, apontando as rodadades de criminalidade integrada do número 11, que é a Constituição de Calcaia e São Gonçalves da Marante, que demandam a atuação mais concluente do Ministério Público. A doutora Igalara contou corretamente que a sociedade se sente atuada diante da criminalidade. E faz ideia que, desde que o Ministério Público, a Ministério Público deve ser uma das primeiras, mais comuns funções da gente. Não acho demérito essa transformação, no sentido de que eu não acredito, em nenhum momento que ninguém que tenha me antecedido tenha tentado, ou tenha feito qualquer tentativa de diminuir o trabalho de vossa excelência. Eu a conheço, sei de vossa responsabilidade, tenho absoluta certeza de que se há valor de registro público, se há promotoria de registro público, que chegou aonde chegou, é porque a senhora estava dentro dela durante 22 anos. Tenho absoluta certeza disso. Agora, eu entendo que é uma questão de opção estratégica do organismo do Ministério Público. Não necessariamente ponderando se uma matéria é mais importante que a outra, se uma matéria é mais prevenciante que a outra. Mas, neste momento, nesta situação, do ponto de vista de opção estratégica, porque está pontuado, inclusive, no projeto, que a transformação do ponto calcário, 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 isso não acarretaria necessariamente nenhum óbvio em relação à lei de responsabilidade fiscal, já levantada pelo seu corregidor. Eu entendo que essa opção é estratégica do Ministério Público, precisa combater, sim, a criminalidade, e, nesse sentido, eu voto pelo projeto. E não acompanho as sugestões de vossa excelência, doutor Guilherme, porque, ponderam, assim como o doutor Guilherme, já foi extremamente debatido sobre critérios de discricionalidade e até mesmo de elementos para a gente poder ver até como há que se sugerir o retorno, o deixo daquele colega. Eu não personalizasse, nesse aspecto, não faço com o doutor Guilherme, eu quero personalizar. Eu acho que mesmo que os três colegas de lá estivessem diariamente, com certeza a carga exigiria muito mais. Tanto é que o doutor Guilherme sugeriu até três cargos a mais, ou seja, não apenas estes de transformação, mas três a mais, ou seja, quatro, ou outra vez. Concordo, talvez até fosse necessário, mas aí precisaria de um outro estudo. Então, pode ser, ah, eu voto pelo projeto sem acatar as sugestões do doutor Guilherme. Vamos votar, senso. Bom, eu vou proclamar aqui o resultado, que eu vou proclamar para a doutora secretária e me informar se ele está a propriedade. Eu gostaria de prestar um esclarecimento, e no tocante, quando o doutor Miguel fez a observação, no tocante, aos produtores que permanecem na própria abril, e autosarticulando, e com excesso de serviço, eu concordo com uma observação, como eu disse, ao princípio da razoabilidade. Se você está sobrecarregado, o ideal é que você não acumule. Mas eu não quero que seja interpretado como uma recomendação ao procurador-geral. Esse é um ato de gestão. Muito bem. O meu voto é interno como o primeiro voto disponível. É uma observação que eu não acompanho, como de pequeno, como uma recomendação. O que eu sou o que? A CIDADE NO BRASIL 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 E era para eu ter feito isso Na sessão passada E eu terminei me enganando E entregando diretamente À secretaria Mas é um processo Que trata de uma modificação Sugerida pelo promotor de justiça Patrícia Augusto Correia de Oliveira O processo é o 6870-2016-04 E essa modificação Ela já foi acolhida Por aquela resolução Do CNMB Resolução 270 Então ele perdeu o objeto E eu assim declarei O espaço monocrático nos autos Ele ficou prejudicado Eu dou ciência ao colegial Mas antes de qualquer manifestação Eu gostaria de registrar aqui O meu respeito E a minha admiração Pelo posicionamento Da doutora Águeda Nós sabemos Que o voto dela Era um dos mais esperados Eu conheço E nós conhecemos A dedicação da doutora Águeda E digo diante de mim Que em nenhum momento Como disse A doutora vice-procuradora Ninguém Em nenhum momento A doutora tentou desconsiderar O seu trabalho Mas a beleza E a ética Que a senhora Externou nesse momento Em se abster de votar Pensando o seguinte Bom Eu fui um criador Não posso me virar contra a criatura Também Não posso Aproveitar Todo esse meu trabalho Esse meu empenho Para defender Uma causa Que eu Eu também Eu também sou apaixonada Por direito de família Que eu me apaixonei E que deu o melhor de mim Então eu lembrei muito Do seu pai Que foi meu professor Que foi uma das pessoas Mais étnicas Que eu conheci na vida O seu voto Doutora Era esperado Porque É isso que eu digo A senhora É a criadora E se votasse contra A sua criação Era o criador Contra a criatura Muito Meus parabéns Doutora Pelo seu comportamento Ético Respeitoso No momento Em que Nós estamos aqui Tratando Matérias Tão importantes Tão importantes Como todas São incomparáveis Todas as matérias Estadunas São importantes O trabalho Da doutora Chega também Que eu quero ressaltar Foi excelente No tocante De Como mestre Como doutora De Acender As luzes E nos mostrar Que nós não devemos Continuar sendo Um país De arranjos Mas que Devemos Aprimorar O nosso trabalho Há muito Embora se saiba Que há três anos Se tentava Fazer essa transformação Mas a senhora Foi muito Didática Uma verdadeira Mestre Precisamos Trabalhar Com pesquisa Precisamos trabalhar Com equilíbrio Mas Eu neste momento Eu lamento Repetir O seu voto É o ideal Seria o ideal Uma situação Diferente Da que estamos Atravessando Nós estamos Neste momento Atravessando Uma situação Real De sobrevivência Tanto é De sobrevivência Que uma das coisas Que mais me tocou Que também foi o voto Do nosso colega Que informou Que já viu Hades corpus Serem definidos Por excesso E prazo E todos nós Constatamos Diante da televisão Que todos esses Esses grandes Esses crimes Que estão acontecendo De quadrinhos E organizados Quase todos Grande parte deles São incidentes Que estão em liberdade Exatamente E com certeza Por excesso Porque um juiz O julgador Jamais iria Libertar Um criminoso habitual Se os ditantes legais Não fossem Cochentes Não fossem Tão claros Tão evidentes Então Parabéns doutora A senhora Uma das mais jovens Nos deu hoje Aqui uma missão Muito pública De ética De isenção E de quem Tem acima de tudo O interesse De que a instituição Deve funcionar A contempo E que as nossas Faixões E que os nossos Interesses Às vezes Até políticos Às vezes Convicções Que são Impropoliatórias E distantes Da realidade Que não é o caso Houve casos Em que isso Aconteceu Não neste momento Presente Com esse colegiado Mas eu Tenho 43 anos De Ministério Público E já vi Algumas causas Aqui Serem votadas Assim Parabéns Hoje eu tive uma missão Com a senhora E nem esqueci Parabéns a todos Os colegas Com certeza Eu gostaria De registrar Por favor não Eu gostaria De registrar aqui Um voto de parabéns A doutora Maria Neves Feitosa E o doutor Valdo Que ontem Receberam Uma homenagem Significativa À Assembleia Legislativa A doutora Magnolia Também Está de parabéns Foi citada Várias vezes Inclusive Em momentos em que Se evidenciou A comunicação Imediata Dos casos Que a ouvidoria Da rede ouvidor Ouvidoria Que significa o que? Que quando você Quando um cidadão Tem uma necessidade De uma demanda De uma avidoria Ela própria E caminha Para os altos Competentes Então foi uma noite Inesquecível O procurador-geral Não estava em Fortaleza Queria deixar claro Esse estava Em Brasília Eu como a mais antiga Fui Alvamente Representando o colegiado E foi uma noite Muito especial A doutora Também Estar de parabéns O doutor Nébito O doutor Valdo Que se empenharam E que hoje Nós sabemos Que as ouvidorias São Uma das atribuições Mais Significativas Para O exercício Da democracia E da cidadania Muito obrigada Doutor Zé Valdo Doutor Nébito E doutora Marinova Vossa servidência A prova Muito obrigada Alguém A senhora quer falar Eu quero Mas a doutora Quer não comunicar alguma coisa Não, eu não tenho Aplicações Muito obrigada Eu quero dizer o seguinte Eu tenho um processo Que é um recurso Da Currenoria Ele foi redistribuído Para mim Que estava Na Maria José Marinho Fonseca Ele foi redistribuído No dia 10 de janeiro Certo Aquele período Que a gente Tinha poucas Tivemos poucas reuniões E em fevereiro Começou o período Do carnaval Resultado Essa é a primeira oportunidade Que eu tenho de ver Esse processo Esse processo É um recurso Da Conjetoria Contra a decisão Do conselho superior Do ministério público É o processo 48.604 Barra 2016 2017 Que tem outros números O 64 35 2017 Para 5 Esse processo Ele já foi julgado Pelo O Tribunal De Justiça Do Estado Do Ceará E eu consegui agora O acordo Definitivo A publicação E por tal razão Eu Bato em diligência Para que o Procurador Geral de Justiça Se informe Se receber alguém A intimação Do acordo E se vai recorrer Então estou baixando De diligência O processo Número 48.604 Barra 2016 E 17 Tem o momento também 64.35.217.5 BDJ Baixando de diligência Para que o Procurador Geral Que é difícil Informe Se receber a intimação Do acordo E se vai recorrer Por quê? Porque tudo isso É importante Para a gente Agendar O processo Em definitivo Na próxima pauta Na realidade O conteúdo Do processo Administrativo Já encontra-se Decidido Pelo Tribunal De Justiça Do Estado Do Ceará Eu queria só Registrar Esse despacho E esse encaminhamento Obrigada Tem outro processo Meu que está em pauta Mas tem que ir para a próxima Mas o que está em pauta É o que está em pauta Eu ainda tenho 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 Eu acho que eu trouxe para julgamento O processo 41.326.427.2 Mas nós não temos coro Agora Gostaria de solicitar Para o colegial Que fosse Coro tem O doutor Está sem coro? Se eles puderem permanecer, aí ela não está em pauta, não está em pauta, não está em pauta, é urgente, é urgente. Eu queria solicitar que fosse enviar a local, na produção de empresas, a família dos embaradores Salles Neto, foi meu colega, foi meu colega, foi meu colega, foi meu colega, foi meu colega na Câmara do Tribunal de Justiça e o português fosse enviado em uma opção inteira, já para mim. Então o colégio inteiro certamente concorda, né? Ele vai, vamos fazer o registro só, a iniciativa dele, mas todos nós, para colocar em falta, a próxima vez. Está pronto, desde a sala do passado. Então encerramos, nesse momento, o que é sempre a cidade de hoje. Ah, desculpe, não seria nem por comunicação. A verdade, o Fábio deve dizer, muito interno a todos que me livram, tanto nas procuradorias cíveis, como nas procuradorias criminais. Mas, não sei se o doutor Miguel já tomou conhecimento desse fato. Eu recebi, eu recebi uma de as formas do doutor Pelaio, para a manifestação, e esse processo, ele é para o gabinete da doutora Vância Cugel, para estar para a venda. Como ela se encontra de férias, ele foi remetido para um substituto legal, que é o doutor Marti Velho, mas o doutor Marti Velho percebeu que ele está impedido de funcionar no habeas corpus, e despachou, remetendo para a Secretaria Executiva, para que fosse redistribuído para o ouro do procurador. Eu fui, então, o procurador de justiça, que recebeu os autos por essa distribuição, e devolvi com a manifestação para a sua Excelência, o secretário executivo das procuradorias criminais, mas também, já de antemão, eu instaurei o conflito de atribuições. O fato é bem simples, o novo Código de Processo Civil, que, aliás, o antigo Código de Processo Civil, já previa as questões de impedimento e suspensão. Ele, em seu dispositivo, o novo Código de Processo Civil, no artigo 146, Pará Primeiro, combinado com o artigo 141, ele dispõe que os autos serão remetidos ao substituto legal. Quando um membro do Poder Judiciário arrui o seu próprio impedimento ou a sua suspensão, e essa substituição, para os membros do Poder Judiciário, ela está prevista lá no Código de Organização Judiciária. Como é aplicável aos membros do intercúrbio, e como a nossa Constituição, você refere a nossa lei complementar como Constituição, a nossa Constituição, portanto, ela é omissa nesse aspecto. Não sei se uma nova reforma irá tratar dessa situação. Então, eu invoquei de forma supletiva o Código de Processo Civil, e ainda o artigo 26, inciso 20, da nossa lei complementar, para não me manifestar, devolver os autos, no sentido de que seja redistribuído, ao substituto legal do procurador que se deu por impedido ou suspeito. Ou seja, nós temos uma portaria, atualmente a 72, barra 2017, que prevê a escala de substituição de um para o outro nos casos de férias. E eu entendo que isso também é aplicável nos casos de impedimento ou de suspensão. Então, a matéria está prosta. Não sei se o doutor Miguel já examinou, mas, como eu acho que a matéria diz respeito ao conjunto de procuradores, eu também entendi por bem que a gente falará o conflito de atribuições. Era só isso que eu vou perguntar. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu queria fazer uma pequena observação. Foi de uma física conversão pelo Dr. Zé, que nos atos antigos de 2004, me lembro bem, eles diziam que, quando eles se referiam aos impedimentos, eles falavam de férias, ausências ocasionais de até cinco dias, suspensões e impedimentos. Um dos novos atos administrativos é que não referiram mais as suspensões e os impedimentos. Eu quero só com as férias. Eu acho que nem licenças constam mais. Mas a gente sabe que a hipótese é a mesma. Então, eu estou de acordo com o pensado do Dr. Zé, e até pelo registro que faça. Obrigado. Qual é a paz aqui na levanteia? Qual é o juiz? Muito obrigada. Encerramos agora a sessão. Bom dia.